Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimento Zumbis, eu sou o Ale e hoje nós vamos falar de uma coprodução Brasil e Itália que estreia essa semana nos cinemas, que traz aí no elenco a Maria Fernanda Cândido, a nossa querida ministra da magia, Vicência Santos, lá de Animais Fantásticos e Segredos de Dumbledore, que é outra história, já passou, né, já tem o vídeo aí, se você procurar no nosso feed. E hoje o assunto é máfia, sim, o filme é de máfia, mas antes de eu contar sobre o que é, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa os sininhos para receber nossos próximos vídeos e agora sim, bora para a Itália. Considerado um dos mafiosos mais relevantes da história da Itália, Tommaso Bucchetta, também ficou conhecido como um dos informantes mais importantes na luta contra o narcotráfico, já que ele, nos anos 80, começo dos anos 80, revelou entregar todos os segredos da Cosa Nostra, a máfia de lá, e acabou ficando conhecido como o traidor, já que por causa da delação dele, mais de 300 criminosos foram levados para a cadeia. O filme vai basicamente contar por que que ele acabou chegando nesse ponto de delatar toda a máfia, o que aconteceu nessas delações, o julgamento dos mafiosos, e por final acaba nos contando o que acontece com eles depois de todo esse tempo. Tudo aconteceu porque no começo dos anos 80, uma verdadeira guerra entre os chefes da máfia explodiu na Itália. Tudo pelo controle do tráfico da heroína. É então que o Tommaso Bucchetta, para fugir de todas essas mortes, acaba deixando tudo para trás e foge para o Brasil, onde ele acabou tendo algumas relações com o tráfico aqui, que o filme fala muito pouco, até que ele é preso pela polícia e deportado para a Itália, lá que ele decide delatar todo mundo, ainda para tentar se escapar de tudo aquilo, né? Porque ele estava sendo perseguido e se ele voltasse para a Itália, ele também ia acabar morrendo. E é então que nesse retorno ele acaba se encontrando com o juiz Giovanni Falcone e começa a entregar todos os segredos da Cosa Nostra. E vamos combinar que até juiz na Itália tem nome de mafioso, né? Porque Giovanni Falcone, para mim, é mafioso. Não é nem pelo Falcone lá do baixo, mas Falcone, essa coisa, te lembra ser mafioso. Mas nesse caso aqui ele era o juiz que começou esse processo aí contra os mafiosos a partir das informações do Tomasso. E é nesse primeiro ato, nessa primeira parte do filme, que a gente vai ver coisas mais clássicas de filme de máfia. Então são os mafiosos uns brigando com os outros, aquelas emboscadas que o carro está vindo, passa uma moto e sai tirando em todo mundo. A gente vê várias mortes, as mortes são bem legais. Mas também ele acaba não aproveitando o tempo para nos fazer conhecer esses mafiosos. Quem foram essas pessoas? Quem são esses caras? Qual é a ligação entre eles? Qual é a ligação deles com o Tomasso Bucheta, que é o protagonista? O próprio Tomasso Bucheta a gente acaba conhecendo muito pouco dele. É nessa parte também que a gente acaba vendo mais da Maria Fernanda Cândido, principalmente quando eles fogem para o Brasil, né? Porque quando ele começa a receber a notícia de que os filhos que ficaram na Itália foram mortos, ela tem ali algum papel de protagonismo e ela é ótima, como sempre. Mas é um filme de máfia, a gente sabe, que acaba não tendo muito espaço para as personagens femininas. Mas ela aproveita muito bem o pouco espaço que dão para ela. Ele até usa uma coisa bem gráfica para nos mostrar quem é quem. Eles estão numa espécie de uma festa, um casamento, e eles têm uma foto, e quando eles vão bater essa foto, cada vez que o flash estoura, vai nos mostrando o nome de cada um deles, como se ali a gente já fosse meio obrigado a saber quem é quem, porque o filme pouco vai explorar eles depois. Talvez lá na Itália as pessoas conheçam mais os nomes desses bandidos, desses mafiosos, mas realmente para mim é uma coisa que não chegou, e o filme não me mostra. Então, quando a gente chega nessa segunda parte, que é a parte do tribunal, eu acabo me importando muito pouco com esses gangsters, com esses mafiosos que estão sendo julgados. Porque, afinal, eu não tive nenhum motivo para conhecer eles, para me apegar, então não tem por que eu me importar com o que vai acontecer com eles, ou se realmente eles merecem esse julgamento que estava tendo. Claro que eles merecem, porque eles eram mafiosos, né? Mas, enfim, qual era a relação deles com o Tomaso, se o Tomaso estava realmente certo, se ele não estava fazendo aquilo só para livrar o lado dele. O filme não nos mostra muito da história de cada um, para a gente saber, para a gente tomar uma posição dentro desse julgamento, porque, afinal, é sobre isso também, né? É um filme, por mais que ele esteja contando uma história real, ele é um filme de ficção, e a gente precisa ter esse apego com os personagens para ele funcionar. E aqui não funciona, então boa parte do julgamento acaba sendo vazia. Mas a direção consegue bons momentos durante essa parte do julgamento. Ele cria um clima muito caótico, é todo mundo gritando, todo mundo se xingando, todos os réus estão ali numa espécie de prisões, assim, como se eles estivessem sendo julgados na cela, que eu acredito que deve ter sido assim na época, para que o filme retratasse dessa maneira, o filme não traz nenhuma foto de arquivo, nem nada assim, mas dá para imaginar que realmente ele esteja retratando da forma que ocorreu. E é muito louco tudo aquilo, e ele traz alguns confrontos entre o réu e o depoente, no caso, o Tomaso que estava entregando toda a situação, e eles começam a bater boca no meio do júri, então tu vê que é uma coisa muito pessoal, porque eu estava no casamento do teu filho, porque não sei o que, porque tu conhece a minha família, e porque tu é um mentiroso, porque tudo que tu fala é mentira, eles começam um bate-boca, na frente do juiz, e o juiz às vezes entra no bate-boca, então assim, é um clima muito louco que acontece ali, e que acaba criando bons momentos, até porque é difícil para sustentar um filme de duas horas e meia, o filme se estica muito, o filme é muito longo, quando ele chega no final ele é bem cansativo, mas nesse meio que ele acaba não se sustentando muito, porque é muito tempo de julgamento, e a gente já não está se importando com ninguém, esses momentos acabam salvando esse meio do filme, do meio para o fim também. Uma das coisas boas que dá para tirar desse meio, dessa parte do julgamento, são as declarações do Tomaso Bouchetta, porque está todo mundo acusando ele de traidor, e ele revira o jogo dizendo que traidores são eles, que transformaram a Cosa Nostra nessa coisa violenta que estava vivendo naquele momento, porque para ele a Cosa Nostra, essa instituição criminosa, era uma coisa boa, ele diz que pelos princípios da Cosa Nostra, eles não maltratavam mulheres, eles não maltratavam as crianças, eles não causavam mal para os juízes, então ele tinha como um código de ética, que essa Cosa Nostra tinha, e que essa geração nova que estava chegando, e essa luta pelo poder dentro do tráfico de heroínas, acabou deturpando esses valores, e que essas pessoas seriam os verdadeiros traidores da Cosa Nostra. Então é legal da gente refletir um pouco, assim, como isso estava na cabeça do próprio Tomaso, né? Como eu disse antes, então o filme se estende para esse julgamento por muito tempo, e ele acaba não tendo um clímax, ele não chega num ápice, a gente acaba chegando no final, e ele nos conta o que aconteceu com cada um daqueles mafiosos, que assim, a gente já nem lembrava o nome, de tão pouca importância que o filme deu para os seus personagens. Então dizer que o mafioso X ficou preso a vida inteira, que o outro foi solto e acabou morrendo, a gente acaba só cuidando ali do destino do Tomaso Bichetta mesmo, e acaba não tendo um final com muita coisa para a gente lembrar. O Traidor é um filme que é muito premiado lá na Itália, nos festivais lá do país, ganhou vários prêmios de melhor filme, de melhor direção, para o protagonista também pela atuação deles, mas confesso que por aqui, para mim, ele não chegou tanto assim. Acaba se tornando bem genérico, e uma história que talvez esteja muito distante, com personagens muito desconhecidos, e que o filme não me apresenta. Mas, é aquela coisa, se você gosta de filme de máfia, vale a pena ir no cinema, lembrando que ele estreia nesse dia 14. E, depois que vocês assistirem, voltem aqui para me contar o que vocês acharam, e também, o que vocês acham de filme de máfia, quais são os seus preferidos, quem sabe a gente ache alguma coisinha aí, que faça você ficar com muita vontade, de assistir O Traidor. Não se esquece de deixar um like aqui no vídeo, se inscreve lá no canal, como eu pedi lá no começo, e a gente se vê qualquer hora dessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí